Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read Books. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de TBR. Eu normalmente não faço esse tipo de vídeo no canal, mas eu achei melhor começar a fazer pelo seguinte motivo. Eu normalmente faço uma lista todo mês dos livros que eu pretendo ler no mês e para não deixar muitos livros acumularem e deixarem livros parados na minha estante. Só que eu não estou conseguindo cumprir essa lista e eu acho que se eu fizer o vídeo eu vou me comprometer com vocês. Então eu vou acabar lendo os livros que eu pretender. Então eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou escolher três livros que eu pretendo ler e que eu quero muito ler e um livro eu vou tirar aqui da minha caixinha de TBR. Então eu vou me comprometer sempre a ler quatro livros por mês e aí se eu ler os quatro, os outros que eu lerem depois disso é tipo um bônus. Eu vou então mostrar agora para vocês a TBR do mês de fevereiro. Eu sei que eu estou atrasado, mas enfim. O ano começa só agora, o carnaval já passou, enfim. Vamos lá. Eu vou começar tirando acho que o livro da minha TBR aqui. Então vamos sortear logo. Só para vocês verem. Saiu um aqui. Ai meu Deus. Espero que seja um livro fácil. Ah, saiu um terceiro de uma trilogia que eu não tenho começo. Então vou sortear outro aqui, gente. Só um minutinho. Saiu O Prisioneiro do Céu e eu só tenho ele e ele não é o primeiro livro da trilogia, então não vai rolar. Deixa eu ver aqui. O Grande Gatsby do F. Scott Fitzgerald. Não sei se dá para vocês verem aqui. O Grande Gatsby. É um clássico, então vai ser uma leitura um pouco difícil, mas eu quero muito ler esse livro, então está aqui O Grande Gatsby. E os outros livros que eu vou ler esse mês são Harry Potter e a Câmara Secreta, que é para o desafio do calendário do Vitor Martins. Em janeiro eu já cumpri o desafio, que o desafio de janeiro era começar uma série ou trilogia, e eu comecei a série de Harry Potter, lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu até esqueci de comentar isso no vídeo de leituras, então eu já estou comentando aqui agora para vocês, e o vídeo de leituras vai sair daqui a pouquinho, tá gente? E então eu vou ler em fevereiro Harry Potter e a Câmara Secreta, e já vou cumprir o desafio do mês de fevereiro, que é ler um livro que virou filme. Então está aqui. O segundo livro que eu vou ler é Mosquitolândia, do David Arnold. Eu estou com esse livro há muito tempo parado aqui na minha estante, eu sempre tento encaixar ele nos meses de leitura, mas eu nunca consigo pegar ele para ler. Então está aqui na minha tibiária e eu pretendo ler ele esse mês. Me cobrem, por favor, porque é uma história que eu estou muito ansiosa para ler, só que eu nunca consigo, então está aqui. E o terceiro, que eu estou lendo, na verdade, que eu já me comprometi a ler, é o Ladrão de Cadáveres, do James Bradley. Eu estou lendo esse livro porque eu comprei com o meu melhor amigo, ele já leu esse livro, ele já deu a opinião dele, e eu quero ler para a gente poder debater um pouco mais, para ver se a gente concorda, quais partes foram melhores para quem. Então está aqui o Ladrão de Cadáveres. Eu já estou lendo, eu estou na página 100 do livro, ele tem 300 e poucas páginas, então acho que eu ainda termino essa semana. Então são esses três livros que eu escolhi, mas... Deixa eu pegar aqui... Esse aqui, o Grande Gatsby, que saiu na TBR aqui na caixinha. Então foram esses quatro livros os escolhidos. E, gente, me cobrem, por favor, para eu conseguir ler esses livros, porque senão eu vou acabar negligenciando de novo. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo para mim, se vocês quiserem que eu continue fazendo. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha aqui para ajudar o canal. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. E é isso. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.